Ei, 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 o Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! 3, 2, 1, se inscreveu, né? Cebolinha, hein? A mudança! Não vejo a hora de aproveitar o dia hoje! Tanta coisa boa pra se fazer, brincar com os meus amigos, atajanar a Mônica, o dia promete! Você tem certeza, querida? Não tem outro jeito mesmo? Hã? Infelizmente, não! No começo vai ser difícil! Mas vamos ter mesmo que mudar! Tá! Pouco tempo depois... O que foi, Cebolinha? Por que tá com essa cara num dia tão bonito como este? Eu acabei de ouvir meus pais conversando! Nós vamos ter que nos mudar daqui! Isso não é mais um dos seus planos, né? Plano? Essa é nova! Nem terminamos a segunda página e ele já apanhou da Mônica! Uaaaaa! Eu nunca mais vou poder fazer um plano contra você! Não é nada disso! Eu não bati nele! O Cebolinha tá triste porque vai embora do limoeiro! Eu não quero me mudar! Eu adoro minha casa, meus amigos! Gosto até mesmo dos personagens secundários que ninguém liga! Tipo o Xaveco! Tá falando sério mesmo? Você vai embora daqui? Não! Você não pode ir! Onde eu vou achar um amigo pra brincar comigo? Cebolinha! Eu sei que não resolve o problema! Mas eu queria te dar um presente pra você levar pra nova casa! O... O... Xanxão? Sim? Eu sei o quanto você gosta dele! E é uma coisa pra você não esquecer da gente! Poxa, Mônica! Eu nem sei o que dizer! Eu nunca vou esquecer de vocês! Agora eu vou pra casa tentar convencer meus pais a ficarem! A gente vai junto pra ajudar! Eu tava pensando... Com o Cebolinha fora, vira o personagem principal? Então? Papai, a gente precisa conversar! Nós queremos pedir uma coisa muito importante pra você! Por favor, não leva a gente em bola daqui! Eu adoro o bailo! Explique! Eu ouvi você e a mamãe dizendo que vamos mudar! Não é nada disso! Vamos mudar o estofado do sofá que está caindo aos pedaços! E vamos ficar sem o sofá por alguns dias! Agora vai lá fora brincar com seus amiguinhos, vai! No dia seguinte... Quanta confusão à toa! Só eu mesmo! Desse jeito não dá mais, Cebola! Se continuar como está... A gente vai ter que separar! Você tem razão, querida! Temos que separar todas essas fotos mesmo! Se não, não vamos mais achar nenhuma! Duduzinho! Vamos passear com a mamãe? Oba! A gente vai no parquinho? Não, querido! O parquinho é cansativo pra você! Ah! A gente vai ao... Tchan, 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 tchan! Cinema! Ah, então não quero! É chato! Como chato? Você nunca foi a um antes! Mas eu sei que é uma televisão grandona! É muito melhor que isso! No cinema passam filmes que não tem na TV! É emocionante! É emocionante! Um monte de gente assistindo e a gente come pipoca, chocolate... Tá bom, tá bom! Eu vou! Ahá! Eu sabia que você ia gostar! Vou já preparar a sua roupinha! O que a gente não faz pra agradar a mãe? Assim... Escolhi esse filme pra gente ver! Não é legal? Se ele gostar, vou trazê-lo sempre ao cinema! É o tipo de passeio relaxante pra nós dois! Quero um docinho, filho! Deixa eu ver... Quero este, este, este e este! Não sei pra quê tanto! É que não sei de qual vou ter vontade! Uau! Já viu que tela enorme? Aqui está bom! Ih! Olha lá, Dudu! Já vai começar! Ah, mãe! É só comercial! Ei! Apagaram a luz! É que já vai começar o filme! No... No escuro? Psssiu! É pra gente ver melhor a tela! Uau! Eu tenho medo do escuro! Acende a luz! Que coisa mais feia, Dudu! Um mocinho como você, com medo do escuro! Veja essa garotinha! É menor que você e não está com medo! Não tenho culpa se ela é boba! Quando aparecer um monstro... Uau! Aqui tem monstro! Ele falou que aqui tem monstro! Viu? Viu? Dudu, se você não sossegar e assistir a esse filme direito... Quem vai virar um monstro sou eu! Sim, mamãe! Começou! Batmão e Bobin recebem um urgente call from the policy department! O quê? O que eles estão dizendo? Oh, não! O filme não é dublado e você ainda não sabe ler as legendas! Não pensei nisso! Bom, eu leio pra você! Batmão e Bobin recebem um chamado urgente da polícia! E agora? O que estão dizendo? Ahn... Batmão disse... Vamos rápido, Bobin! Ele não pode escapar! De quem? Do Boringa! E agora? O que o Bobin falou? Ah, sim! Ele falou... Santa esperteza, Batmão! Por quê? Por quê? Ora, porque o Batmão é esperto! Mas o que o Batmão disse antes do Bob dizer isso? Eu perdi essa parte! Você não está lendo direito! Como posso ler direito se você não para de me interromper? Que vexame, hein, mãe? Dudu! Se você não calar essa boca! Eu! Eu! Prontinho! Ótimo! Bem, o Bobin está dizendo... Não se mova, Boringa! E o Boringa... Não vai me pegar assim, menino prodígio! Tome uma dose do meu gás lacrimejante! E foge! O Batmão chega e vê o Bobin chorando! O que houve, Bobin? Bobin fala... Santo crocodilo, Batmão! Haha! Essa foi boa, hein, Dudu? Dudu? Uh! Sai daí! Para com isso! Tirem esse menino daí! Iupe! Que legal! Uuuuuh! Quém, quém! Dudu! Para com isso! Uuuuuh! Dudu! Volta aqui! Uuuuuh! Uuuuuh! Ela quer me bater! Uuuuuh! 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 Não? Uuuuuh! Come um doce! Fica quieto! Uuuuuh! Não quero! Enjoei só de olhar! Hum! A mulher gato chega pro Batmão e diz... E aí, morcegão? E o Batmão? Sua gatinha bandida! Eles lutam! O binguim dá uma cadeirada no comissário gordo e pô, 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 squash, põe! E blá, 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 blá! Rrrr! 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 Ei, moça! Acabou a sessão! O cinema vai fechar! Você deve estar feliz, não, Dudu? Feliz? Mas eu não vi o final do filme! Buá! Eu quero ver o final! Buá! Buá! Para com esse berreiro! Tá bem, mãe! Mas só se você me levar ao cinema de novo amanhã! De novo? Ahn, tenho uma ideia melhor! Que tal irmos ao parquinho? Parquinho? Mas você falou que era cansativo! Essas mães nunca sabem muito bem o que querem! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia!